Fala pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez aqui com o ilustríssimo Vitor Palandi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, tudo bem? Beleza, obrigado mais uma vez por estar aqui, um grande prazer, gosto muito desse bate-papo e sim bora, se que manda! Hoje a gente vai falar de uma das figuras mais importantes do mundo na atualidade e talvez daqui anos, quando a gente vai estar falando com os nossos filhos, com os nossos netos, a gente vai lembrar desse cara alguma vez. A gente está falando do gigante Elon Musk. Sabe o que eu queria saber, Vitor? A gente vai começar esse nosso debate de uma forma diferente. Como você conheceu o Elon Musk? Como eu conheci o Elon Musk, eu conheci o Elon Musk, assim, eu gosto muito de empreendedorismo, né? E ele teve ligação com o Paypal, ele estava lá no grupo. O Paypal, na verdade, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Já, já, trazendo uma ideia aqui. Trazendo spoiler. O pessoal fala muito da máfia do Paypal, porque existem até gráficos, toda a galera que estava envolvida no Paypal, os acionistas, tudo, eles saíram de lá e dominaram a internet. Dominaram, assim, criaram empresas gigantescas. Então, o Paypal é considerado, tipo, o centro da expansão da internet, assim. E de lá também saiu o nosso digníssimo Elon Musk. Então, eu comecei a conhecer ele aí. Mas eu me interessei mais pela trajetória dele pela Tesla, né? Então, a Tesla, assim, eu achei um carro animal. Quando eu fui para a Califórnia, principalmente na região ali de Beverly Hills, tem Tesla pra caramba. Então, assim, você andava, via um Tesla. Você andava, via outro Tesla. Então, tinha bastante Tesla. E também, aí, mais pra frente, eu comecei a me interessar mais pelo SpaceX. Ele também tem negócio na área de energia solar, né? Porque a missão dele é salvar a humanidade. É engraçado que muita gente fala, né? Eu quero salvar a humanidade. Mas ele realmente, ele vive isso, né? Tem planos, né? E aí tem planos, né? De salvar a gente até da Terra, né? Então, é muito louco. E foi assim. E eu me apaixonei completamente, né? Pela história dele, pela trajetória, ele como empreendedor. Ele é meio maluco, mas ele como empreendedor é incrível. É. E, assim, eu acho que o Elon Musk, ele entra muito no quadro do que a gente estava falando no episódio da Anitta. Não sei se vai estar no ar, mas vai estar passando um cardzinho aqui que o nosso editor vai colocar pra você acessar também aquele vídeo. Não tô comparando o Elon Musk com a Anitta. Mas é uma pessoa que você fala do nome e você sabe quem é, sem saber o que ele faz. Eu conheci o Elon Musk através do Tesla, né? Do carro. Porque a primeira vez que eu ouvi falar do carro, eu pensei que tinha alguma relação com o físico, né? Mas não. Aí eu falei, pô, quem que é Elon Musk e tal? Eu pesquisei a história do cara e eu fiquei fascinado. Porque parece que ele chamou o carro de Tesla pra homenagear o físico. Porque o Tesla, ele viveu meio que na pobreza, né? E ele teve ideias não copiadas, mas ele descobriu a tecnologia primeiro e ele não recebeu o devido crédito, né? E aí parece que ele resgatou o passado pra fazer uma homenagem à altura pro cara hoje. Aí você já vê como que o cara... Ele tem umas ideias muito loucas, né? Mas... Sim, mas... E assim, o pior de tudo é que ele tem umas ideias loucas que você não pode duvidar, né? Porque ele faz acontecer. A gente vai até falar depois, quando a gente entrar na SpaceX. É, e assim... Uma coisa que eu queria debater logo de cara é a influência que ele tem no mundo das moedas digitais. No ano passado, né? Ano passado 2020, no caso. Ali por volta de dezembro, né? Ele colocou o Bitcoin no Twitter dele. As ações subiram em 17%, né? Só escreveu o Bitcoin. Só escreveu o Bitcoin. E por que você acha que a influência dele é tão grande, assim, nesse mundo das moedas digitais? Ele... Dizem, né? Tem muitas teorias. Falam que ele tá por trás de criação de algumas criptos. Também falam que ele é a pessoa que mais tem criptomoedas no mundo. Nada é comprovado, né? Mas, por exemplo, a Dogecoin, ela teve uma queda absurda também recentemente. E tinha algumas teorias de que o Elon Musk, ele se desfez de algumas Dogecoins que ele tinha. E quando você vende muito, né? Você baixa o preço da moeda, né? Porque tem muita no mercado, o preço cai. Então, muita gente relaciona ele bastante, bem firme com essa questão de cripto. E também até por conta do envolvimento dele com tecnologia. Então, se a gente for pegar o PayPal lá atrás, né? Ele não foi um dos fundadores do PayPal. Ele entrou um pouquinho depois porque ele tinha uma outra empresa digital. Mas o PayPal mesmo inovou com esse negócio de carteira digital. O PayPal... É até interessante, né? Fazendo um parênteses. O PayPal, ele cresceu porque ele pagava 20, acho que 10, 20 dólares para as pessoas abrirem uma conta. Caraca! Então, eles conseguiram 500 mil contas rapidinho. Porque eles estavam saindo dando 20 dólares para todo mundo que abrisse, né? Foi na época da bolha das ponto com. E, então, ele já pegou esse início de uma carteira digital que era algo na época inimaginável, né? Você vai deixar, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais numa tela de computador que você não consegue tocar. Então, para aquela época era um absurdo pensar isso. A gente está falando aí de 99, por aí. Então, ele não é nenhum absurdo a gente pensar que ele também dedica energia e estudos em cripto, que também é uma moeda que a gente não consegue tocar. Então, é por isso que hoje ele é uma das figuras mais fortes. E ele tem uma influência muito grande porque ele já provou, né? Que o que ele fala funciona, né? Ele queria fazer um carro lá, a elétrica queria fazer um carro que se atualizasse e beleza, e criou o Tesla. Funcionou. Deu trabalho, mas funcionou. Teve que mudar várias coisas, lugar de bateria, foi um maior trampo. Mas, acho que o maior de todos que provou o quão genial ele é foi a SpaceX. Porque a SpaceX, ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, todo o dinheiro que ele ganhou com o PayPal, na SpaceX e na Tesla. Ele ficou pobre. Ele chegou a morar de aluguel, de aluguel não, de favor. Gente colocando ele de favor dentro de casa. Deu ruim no relacionamento dele, se divorciou. Viveu um caos, um caos terrível. E não precisava. Uma pessoa que tem 50 milhões de dólares, acho que era isso que ele recebeu do PayPal. Mas, assim, muitos milhões de dólares não precisa se colocar numa situação dessa, né? Mas ele se colocou por um propósito. E a questão do SpaceX, o pessoal falava. Não tem como dar certo o que você quer. Não tem como o foguete voltar inteirinho pra ele sair de novo. Não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. E ele colocava engenheiro, gastava grana pra caramba com os materiais que não é barato. Ele perdeu vários foguetes no meio do caminho. Vários lançamentos que não deram certo. E ele foi lá e fez acontecer. Então, eu duvido que tenha qualquer outro ser humano na Terra que tivesse essa certeza e essa... E essa perseverança que ele teve. Porque a gente não tá falando de... Ah, não, eu vou tentar jogar a Mega Cina de novo que é 2 reais. Ou então... Ah, não deu certo isso aqui, mas eu vou comprar um outro que custa 30 mil. A gente tá falando de milhões e milhões e milhões de dólares, né? Então, ele é muito maluco. Acho que é por isso que... Que hoje o pessoal acredita muito no que ele fala. Qualquer coisa que ele disser, ele tem uma autoridade gigantesca. Então, esse é um dos pontos que eu enxergo essa questão do Twitter. Sim, e o Elon Musk, dá pra ver que tem gente que fala assim, nunca foi sorte. E acho que ele deixa claro pela trajetória dele. Porque são ações num automóvel, moedas digitais, Paypal, um banco digital. O banco digital mais antigo que existe... Não é considerado banco, é considerado carteira. Carteira, não. Mas é o primeiro. É, eu tenho... Eu chamei de banco porque eu tenho uma conta lá e tal. Mas obrigado pela correção. Isso. Não sabia que era uma carteira mesmo. É, porque só tem o dinheiro lá e você movimenta, né? Mas não é coisa do banco que não tem TED, essas coisas assim, num range, né? É. E assim, o... Hoje é muito fácil, né? A gente falar, pô, ele é, né? Aham. É. O cara é foda, né? Sim. Foda, né? Não gosto de usar a palavra, mas ele é foda. Não tem o que dizer. Antes da gente, né, mergulhar no SpaceX, né? Vamos falar um pouco do Tesla, né? O Tesla, quando ele começou a desenvolver, saiu numa matéria da revista Quatro Rodas em dezembro de 2020, o Elon Musk tentou vender a Tesla pra Apple por 60 bilhões de dólares. Olha só. O carro no começo e tal, o cara tá louco, né? 60 bilhões de dólares numa empresa que tá passando por problemas financeiros. Sim. E hoje o Tesla vale 650 bilhões de dólares. Uau. E aí você vê, né, que o... Como que ele foi subindo degraus e fazendo grandes coisas pra humanidade, né? Porque o carro elétrico melhora muito questões ambientais e tal, ainda não é acessível, né? É importante frisar isso porque há anos um celular também não era muito acessível. Sim. Mas hoje todo mundo tem um celular, antigamente não. E o que eu queria saber, Vitor, é qual que você... Diante disso, né, você vê o cara lá de baixo e tal e foi sempre conquistando, conquistando. Qual você acha que é o principal fator que a gente pode... Não principal, mas uma coisa que a gente pode enaltecer do Elon Musk e a gente também tem que aprender com a gente? Bom, eu acredito que é muito a questão de você ter um objetivo que seja maior do que o dinheiro. Eu acho que esse é um ponto muito legal do Musk. Porque se ele tivesse... Se ele quisesse só viver bem, ele teria pego o dinheiro lá do PayPal, teria de boa. Não precisaria... Ele não precisaria trabalhar nem seus filhos, nem seus netos, nem seus bisnetos. Estaria uma geração inteira aí protegida financeiramente. Mas ele queria aquilo. A gente estava até conversando antes, né, ele... Na questão da SpaceX, ele já participava de um grupo de pessoas que queriam ir pra Marte. Então já era um sonho muito antigo, não foi do nada. E o Tesla vem justamente também um pouco daí. SpaceX pra salvar a humanidade, né. Tesla pra salvar o planeta. Ele tinha também a empresa de energia solar, que era pra também ajudar a questão energética a salvar o mundo. Então a gente vê que todas as ações dele são ações meio assim... Tem seis fotos aí megalomaníacas, né. Mas são coisas grandes, né. Realmente enormes, assim. Ele tá fazendo a utopia se tornar real, né. Exatamente. Então acho que esse é um ponto muito legal. E da Tesla também, né. Hoje ele é a montadora mais bem avaliada, né. A montadora mais valiosa do mundo. E ele também inovou nessa questão de atualizar software, né. Também até no design. O design do Tesla também é simples, entre aspas, né. Não é nada muito assim. Só que ao mesmo tempo tem um requinte muito legal. Então ele investiu bastante no produto. A gente vê isso no Musk, né. A Tesla é um exemplo. Ele investiu muito no produto. Ele teve que criar baterias lá diferentes pra conseguir suportar? Então foi lá, criou as baterias. Mudou o lugar da bateria no carro. Até achar o melhor lugar. No começo, esse é um ponto também interessante. Que é pra mostrar que ele não teve pressa. Ele lançou poucas unidades da Tesla. Aí ele vendeu pouquinhas. Aí depois ele vendeu mais pouquinhas. Esse ele foi vendendo pouquinho em pouquinho. E muita gente já fala, não. Tem que fazer logo uma esteira. Porque não faz um montão de carro. E ele usou até uma estratégia de vender o carro antes de existir. Teve um lançamento da Tesla. Foi um dos últimos aí. Acho que foi ano passado. Retrasado, se eu não me engano. Que ele levantou 5 bilhões de dólares em vendas do Tesla. Antes mesmo de fazer os carros. Ele foi lá, apresentou o novo Tesla. E falou, gente, façam os pedidos. À medida que vocês forem fazendo os pedidos. A gente vai entregando os carros. Arriscado. Arriscado. Ele foi lá e levantou 5 bilhões. Então arriscado foi que ele começou a atrasar um pouco as entregas. Porque 5 bilhões. Quanto isso não dá de carro, né. Muito carro, velho. Pois é. Então, é assim. São vários fatores que a gente vê. Ele foi fazendo com carinho. Que ele foi fazendo com paciência. Que ele foi cuidando dos detalhes. Então é uma pessoa que mesmo com dinheiro. Ela não perde a visão. O que acontece muito que a gente perde, né. Às vezes, sei lá. A pessoa ganhou 10 milhões de reais. Aí ela já está milionária. Às vezes ela fica com aquela tentação de, né. Vou curtir a vida. Vou viajar mais. Vou fazer isso. O Musk não. O Musk era ali. Trabalho duro. Foco. E sem perder de vista a missão. E você acha que essa questão da paciência é determinante para o mundo dos empresários? Super determinante. E é uma das maiores dificuldades hoje. Porque a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa. E enquanto você está criando algo, já tem um concorrente seu chinês. Um concorrente seu russo. Um concorrente que está voando. O cara está lá 24 horas por dia trabalhando naquilo. E isso te dá uma ansiedade. Que você fala, pô, eu não estou trabalhando o suficiente. Eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. E eu tenho que fazer logo. Porque se eu não fizer logo, alguém vai me copiar. Tipo o Airbnb. O Airbnb estava crescendo nos Estados Unidos. Foi uma empresa alemã e copiou exatamente o Airbnb. E criou um copycat, né. Que eles tinham uma cópia, exata. Na Alemanha. Então, assim, o Airbnb sofreu muito com isso. Porque eles tiveram que crescer muito rápido para não perder market share. Então, ter paciência é essencial. Só que, como o caso dele estava trabalhando um produto. Que nenhuma outra empresa seria louca de trabalhar. Tanto que a Apple não quis. Comprar por 10% do que vale hoje. Ele teve essa questão de ter um pouquinho mais de paciência. Porque ele sabia que não ia surgir outro concorrente louco. Fazendo o que ele estava fazendo. Então, essa foi uma vantagem que ele teve. Por ele escolher um mercado muito difícil. Um produto muito complexo. Ele pode colocar um pouco mais de paciência. Sabendo que não teria uma concorrência gigantesca. Que não teria uma pessoa copiando. E você acha que, assim, essas inovações, né. Deu para ver que o cara é revolucionário. Lá em 99, né. Com a questão da PayPal. Carros elétricos. A vida em Marte. Você acha que a inovação... Sempre focar na inovação no caso. O que esse cara faz? Ele não vem com uma ideia de um carro comum. Não, é um carro elétrico e tal. O carro dirige sozinho. Atualiza o software. O carro fala. O carro não é abastecido com gasolina e tal. Você acha que a inovação é fundamental para todo mundo que está querendo empreender? Sim, inovação é essencial. Mas aí tem um ponto que eu acho legal você ter tocado nisso. Porque quando a gente fala em inovação, muita gente pensa que você tem que reinventar a roda. E em nenhum momento ele fez isso. Se a gente for pegar a energia solar. Quando ele pegou a empresa dele. Acho que ele não chegou a criar. Ele investiu. Ele pegou um negócio que já existia. Já existia a energia solar. Não era novidade. O Tesla. Já existia carro. Existe carro há muito tempo. 100 anos aí. E ele não inventou o carro. Ele também não inventou o carro elétrico. Nem o nome da marca ele inventou. Nem o nome da marca ele inventou. Ele usou lá o do Tesla que foi o cara que desenvolveu o processo elétrico lá. E também ele não inventou nem o carro elétrico. Já tinha o Toyota Prius. Que todo mundo usou. Que é meio feio. Mas já existia. Então ele não inventou o carro elétrico. Não inventou o nome da empresa. Não inventou o carro. Ele fez um negócio que já existia. Ele pegou coisas que já existiam. E inovou dentro daquilo. Ele criou um carro elétrico melhor. Mais bonito. Mais tecnológico. E foi isso que fez dar certo. Ele também não inventou o foguete. Já existiu o foguete. Então muitas das questões que o Elon Musk faz. Ele não inventa a roda. Ele só faz melhor do que existe. E acho que isso é essencial para a gente entender. Porque às vezes a gente fala. Não, eu quero inventar um negócio que faz assim. E não existe outro igual. Só que investidor não gosta muito disso também. Eu fiz um curso de Venture Capital. E vários professores investidores. Tinha uma da Accenture. Tinha outra também que era de várias empresas que investem mesmo. Que estão no mercado e tal. E eles falam que eles gostam de quando o empreendedor traz um projeto. Que é legal. Mas que assim, não é nenhum absurdo. Então assim, beleza. E qual que é o seu diferencial? É esse. Por que eu vou ganhar mais público, mais clientes? Por causa disso. Então eu não estou reinventando a forma como as pessoas vivem. Eu estou simplesmente melhorando a forma como elas vivem. E isso também é inovação. E eu acho isso muito interessante, né? É porque, acho que em tudo hoje, né? Todo mundo quer inventar uma coisa que, tipo, meu Deus, né? Sei lá. Hoje você... Muitas empresas, né? Vamos fazer um celular que ele liga sozinho. Que ele faz isso e tal. Mas às vezes, né? Sim. Tanto que o que uma outra empresa, né? Um cara que revolucionou a tecnologia foi o Steve Jobs. O que ele fez com o celular? O celular estava naquela época que eles eram maiores, foram diminuindo e diminuindo. Ele fez um celular pequeno. Sim, que você podia mexer, né? Mexer com um polegar. Com um polegar, que era o sonho dele, né? Que foi o iPhone e deu no que deu. Revolucionou a indústria de celulares, né? Exato. A Amazon também. A Amazon começou com uma loja de livros. Loja de livros já tinha um monte. A gente já só levou pro digital. Ela também não inovou, foi nada. A Netflix era uma locadora. Era uma locadora, exatamente. Isso tornou um streaming lá. Beleza, ele teve uma visão bem legal, mas também não é nada fora do comum, né? O que é, tipo, as pessoas podiam ter acesso a filmes no computador e pagavam também pra ter acesso ao filme, né? Exato. É juntar útil ao agradável, né? Exatamente. É você pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali e fazer uma coisa nova sem querer também reinventar. Ó, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu, talvez eu acho que eu sei o que você vai responder. É. Você acha que a Dogecoin pode superar a Bitcoin? É, eu acredito que não. É, eu acredito que não. Também estão falando que a Ethereum um dia pode substituir Bitcoin. É, substituir não, né? Ultrapassar, né? Ser mais forte. Mas eu acho que não. Eu acho que Bitcoin é a gilete das cripto. Mas aí, se eu te falar que o Elon Musk disse que a Dogecoin pode superar a Bitcoin, você acredita? Aí a coisa muda, né? Porque é o que falou, né? As teorias das conspirações, né? Que ele tá por trás das cripto, que ele criou cripto, enfim, um monte de coisa. E ele tem muitos bilhões, né? Então ele pode fazer algumas manobras aí. Mas, do meu ponto de vista, acho que não. Mas aí, né? Se o telespectador tá ouvindo o meu ponto de vista aí do Musk, eu espero que você acredite no Musk. Não, é que, né? O cara que tuita Bitcoin e valoriza as ações da maior em 17%, mas isso é bem, pode ser até uma estratégia. E é até interessante pras pessoas ficarem atentas a isso, né? Quando ele se posiciona sobre a Bitcoin. Porque dele ter dito isso, eu ainda não invisto e tal. Você focou ainda, né? Porque eu estou expandindo. Ah, é boa. Estou expandindo depois daquele nosso podcast, né? E gravou um... Nossa, eu acho que foi um dos melhores vídeos que a gente gravou das dicas de investimento. Até sugiro pra galera assistir. E fica até atento, né? Se o Elon Musk disse, provavelmente deve ter baixado. Então é a hora, né? De investir ele até margem pra outras pessoas crescerem, né? Sim, é. Até tem umas teorias, né? Também gente criticando ele, falando que ele manipula o mercado de cripto com essas coisas que ele fala, com essas coisas que ele posta, né? E é justamente, por exemplo, ele baixou o Bitcoin. Quando ele postou, o Bitcoin aumentou 17%. Aí o problema é que muita gente vai lá e compra naquela hora. E assim, aquilo foi uma beleza. Bitcoin vai valorizar e tal. Mas você comprar na alta é sempre um perigo, né? Porque depois tem uma correção, pode ser que caia. Aí a pessoa vai lá e vende. Então esse é o clássico do mau investidor, né? Compra na alta e vende na baixa. Então o ideal é comprar na baixa e vender na alta. Então ficar de olho no movimento do mercado. Ficar de olho no que o Elon Musk fala. Porque aí você consegue também se posicionar melhor. Consegue entender. Por exemplo, o Dogecoin é uma moeda interessante de se investir. Então sair um pouco também desse negócio de Bitcoin e começar a olhar pra outras moedas, né? É, e eu acho que... Sabe o que eu acho muito legal, assim, é... Pessoas como você, como o Elon Musk, que sempre expande o olhar pro investimento. Eu acho que é necessário, né? Não dá sempre pra ficar batendo na mesma tecla. Sim. E falando em expansão, né? Uma das ideias do Elon Musk é a vida em Marte, né? Tem até uma música do David Bowie, Life on Mars, que fala da vida em Marte. Tem um livro do Ray Bradbury, que chama As Crônicas de Marte, que foi lançado lá nos anos 40, que fala da colonização de Marte pelos seres humanos. Só que aconteceu ali em 93... 99, mais ou menos, no livro, né? Hoje a gente tá em 2021. E aqui no Brasil tem gente que tá falando que ciência não funciona, né? A gente até replana. É. A gente vê que as coisas saíram um pouco... A gente não tá atendendo as expectativas dessas grandes mentes. Nem de volta para o futuro, que em 2015 teria skates voadores, mas ainda, infelizmente, não tem. Não tem. Mas o que você acha dessa ideia dele de uma vida em outro planeta? Você acha que isso um dia vai ser acessível pelo investimento tecnológico e financeiro que ele faz em cima dessa empresa? Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, que faz pensar muito, né? Olha, eu acho que vai ser possível a gente ir pra Marte. Eu acredito que... Já é, né? Já falaram que é possível. Eu acredito que... Mas eu acho que as coisas não vão mudar muito. Sabe? Aquele negócio de imaginar ônibus espacial e tipo uma galera indo de ônibus. Tipo viagens interestelares como Star Wars segundos. Exatamente. Ou é, viagens assim como você faz, sei lá, pra Portugal, pra França, você ir pra Marte. Eu acho que não vai ser uma coisa muito popular. Eu acho que talvez sim, consigam criar unidades científicas lá, estudar o campo, estudar se tem água, o que aconteceu, se tem vida. Eu acho que isso vai ser mais do que possível. Vai ser um negócio tranquilo, assim, de ir uma expedição pra lá, morar lá. Ah, eu acho que isso vai acontecer. Mas pra população, pro público, pro povo, eu acredito particularmente que não vai ser uma coisa muito normal, assim. Ah, total. Tipo a Lua, se for ver, né? A Lua, assim, agora o brasileiro, as pessoas conseguem ir pra Lua, conseguem ir, voltar de boa, tranquilo. Mas assim, nunca também tornou isso popular, né? Só se talvez um dia a Terra estiver acabando, né? Se a Terra estiver morrendo, aí sim, talvez eles tentem levar... A gente pra Marte. Mas eu acredito que não vai acontecer. É, eu penso assim, eu fico um pouco assustado com essa ideia. Porque o nosso mundo já sofre muitos problemas ambientais, né? Com todas as normas, todas as imposições que fazem as indústrias, né? Como a questão do desmatamento. Pô, a gente tá vendo uma chacina aqui na Amazonas. Estão demolindo árvore, incendiando floresta e que se lasque, né? E aí eu penso, com a possibilidade de ter uma vida em outro país, eu acho que o ser humano, o ambicioso do jeito que é... Não, aqui que se lasque, né? Aqui eu meto fogo, eu derrubo árvore, eu topo terror. Você tem a mesma impressão? Bom, é interessante mesmo. É um ponto a se pensar. Porque, principalmente, por exemplo, se a gente fosse imaginar um grande ricaço, né? Que é dono de uma dessas empresas que desmatam, que queimam tudo. O cara vai falar, ah, eu vou morar lá em Marte, fico lá de boa, né? E deixo minha empresa faturando aqui. Não é difícil de imaginar isso mesmo. Só que, é, tem que ver lá em Marte, porque, assim, se a gente fosse imaginar, se as pessoas fossem pra lá, teria que criar o quê? Grandes bolotas pras pessoas, pra ter oxigênio e as pessoas viverem bem, né? Como que seria a adaptação? E lá não tem árvore, né? E lá não tem árvore. É, até a questão da produção de oxigênio, gás carbônico e tal. É, tá acho complexo. É, o livro, as crônicas de... Não é as crônicas de Marte, eu errei. As crônicas marcianas do Ray Bradbury, ele fala que como que é o processo da colonização de Marte que chegam os primeiros astronautas e aí eles são mortos por vidas extraterrestres. E aí, beleza, aí eles vêm pra Terra e tal, fazem a colonização. Aí tem um funcionário que vai plantando árvores pra fazer o efeito da chuva também e tal. Pra fazer, assim, uma Terra 2.0, né? Sim. Mas eu não posso dar muitos detalhes do livro, né? O que acontece... Ah, deu spoiler, né? Mas é assim, é um livro que eu achava muito genial essa ideia da SpaceX, né? De ir pra Marte, porque eu acho que assim, você expande, né? Uma expansão de ponto de vista e tal. Isso é ótimo, porque é uma coisa até um parênteses, assim. Muitas vezes as melhores ideias surgem quando você erra na ideia principal. Puta, é verdade. Quando você... O Brasil mesmo, né? Um exemplo disso, né? Os caras queriam ir lá, falam que eles queriam ir pra Índia, né? Queriam ir pra outros lugares e acabam caindo aqui. Tem gente que fala que não, que já queria vir, né? Mas o que eu quero dizer é, às vezes você mirar, por exemplo, eu tô mirando a vida em Marte, mas deu errado. Mas às vezes a tecnologia pra ir pra Marte serve pra fazer alguma outra coisa. Salvar o mundo. Exatamente, ou então nesse processo você descobre alguma nova tecnologia, alguma outra coisa que você pode aplicar numa outra empresa. Várias dessas coisas aconteceram, assim, das nossas descobertas, né? Na humanidade. Você queria atingir um objetivo e no meio do caminho você atingiu outro. A própria penicilina, né? O cara tava lá... A penicilina é um antibiótico que salvou a humanidade, né? Assim, depois que a penicilina surgiu, a mortalidade caiu muito. Então, é da libezetacil. Aí o que acontece? Ele descobriu porque ele saiu lá, ele esqueceu os negócios. Aí quando ele voltou, ele viu que tinha acontecido umas coisas no negócio dele lá de ciências, né? Aí ele olhou e falou, pô, olha só, acabei de descobrir a penicilina. Então foi um negócio muito sem querer, né? Mas só foi sem querer porque o cara tava trabalhando. Então as coisas só acontecem quando a gente tá em movimento. A Coca-Cola, né, também surgiu a princípio pra ser um remédio, né? Sim. É, então... Também, você tá mirando uma coisa, erra, mas acaba surgindo outra. É, a questão em pauta mesmo é que o Elon Musk é um cara revolucionário, né? Eu penso assim, né? Que ele é revolucionário na tecnologia, mas eu não queria ele como político. Não, eu acho que, assim, cada pessoa que é muito boa em uma coisa, acho que a gente não pode também confundir, né? É muito comum a gente fazer isso, né? Porque a gente é ídolo de uma pessoa, a gente é fã de uma pessoa, né? Nosso ídolo. E aí a gente estrapola, né? Por exemplo, você vai pedir conselho... Eu vejo muito isso no Instagram, né? Você vai pedir conselhos pra pessoa que você adora que é artista, ou que é esportista, né? Que é atleta. Cara, o cara sabe jogar futebol. O cara sabe jogar basquete. Quem falou que ele entende alguma coisa de conselho amoroso? Ou conselho financeiro? O Robert Downey Jr., ele faliu. Ele, milionário, conseguiu quebrar. Tanto gastar todo o dinheiro dele. E, claro, depois ele lançou esse negócio. Isso antes do Homem de Ferro. Entendeu? Então, assim, você não tem como estrapolar as coisas, né? Elon Musk é um cara genial no que ele faz, mas... Sim. Pra outras coisas a gente não sabe, né? Falou que ele é muito difícil de lidar. É, eu já cheguei a ler sobre isso, né? E... Mas eu acho que também ele tem um... Ele tem essa questão de ser uma figura pública caridosa, porque Rick and Morty, que pra mim é um dos meus desenhos preferidos, tem o Elon Musk do outro universo que também produz carros e tal, só que ele tem umas garras de barata na boca. O Elon Musk aparece num episódio de The Big Bang Theory ajudando numa ação solidária pro Dia de Ação de Graças. Então esse cara tá... Ele tá sempre em alta, né? Sim. Tá talvez num dos melhores desenhos dos últimos 10 anos e numa sitcom, né? Que também quebrou barreiras. Quebrou barreiras, sim. E assim, Vitor, pra gente finalizar, né? Eu queria te fazer uma pergunta que é muito imaginária, né? Se você tivesse a oportunidade de encontrar com o Elon Musk, o que você conversaria com ele? É, putz... Eu acredito que eu conversaria de coisas bestas. Assim, porque muita gente fala, né? Não, se eu encontrei com ele... Assim, é porque é muito... O cara, é igual a gente tava falando, não dá pra imaginar que ele vai ser um ótimo mentor. Eu não vou ficar perguntando pra ele coisa chata de empreendedorismo e tal, até porque eu tô longe de tal tamanho dele. E eu acredito que a diferença de um empreendedor pequeno, como eu, empreendedor grande como ele, não é no conhecimento, é na personalidade. Eu tenho isso pra mim. Porque é uma pessoa que estuda muito. Um doutor em empreendedorismo, ele vai saber todos os conceitos, ele vai saber tudo de finanças, de administração, ele vai saber, às vezes, até mais do que o Musk. Mas, no fim das contas, ele não tem o mesmo resultado. Por quê? Porque ele não tem a personalidade que o Musk tem. Então, eu acredito que eu tenho o conhecimento, assim... Claro, ele tem muito mais do que eu, mas é muito a questão da personalidade. Isso eu só vou conseguir absorver estando com ele, convivendo com ele. Eu sinto muito isso com os grupos de mastermind que eu participo. São grupos de empresários que trabalham com negócios digitais. Eu aprendo demais com eles, mas não em questão de trabalho. Porque eles fazem as mesmas coisas que eu. Compram anúncio, fazem vídeo pro YouTube, fazem oferta, funil de vendas. Eu aprendo mais quando eu entendo como a cabeça deles funciona. É entender como que ele tá absorvendo as coisas, o grau de atenção dele, como ele se comunica, a rotina. Então, acho que se eu tivesse a oportunidade de estar com ele ali por algum momento, eu acho que seria uma coisa mais... Eu tentaria ser um colega qualquer, assim... E aí, você assistiu... Você assistiu um jogo de futebol americano ontem? Você gosta? Ah, não gosto não de beisebol. Ah, beisebol eu gosto. Como foi? Acho que seria mais essas coisas, assim... Que lugar que você curte mais aqui pra tomar uma? Entendeu? Entendi. Acho que seria mais nesse lado, assim... Porque se eu ficasse enchendo o saco dele com perguntas de negócios, às vezes ele ia ficar emburrado. Aí, às vezes, eu até... E às vezes ele ia dar conselhos, assim... Conselhos meio óbvios, que a gente já pega em Forbes, já pega em livros de autoajuda, já pega em livros de motivação e tal. Acho que é muito mais isso. Até pra... A gente tá finalizando, né? Até o pessoal quiser entender também um pouco da cabeça dele, ler o livro do Ashley Vance, que é sobre justamente o Elon Musk, contar a história dele, a trajetória dele, desde a fundação, a questão do período de dificuldades dele, quando os foguetes não davam certo, quando os carros não saíam, quando ele perdeu toda a fortuna dele, tava todo lascado, como ele geriu a equipe... Enfim, é um livro fantástico que vai mostrar um pouco da cabeça desse gênio, né? A gente pode chamar de gênio, né? Total, total. Essa questão da personalidade, eu nunca tinha parado pra pensar nessa ideia, né? Mas uma coisa que eu perguntaria pra ele é se a ideia da vida em Marte, da SpaceX, tem alguma relação com as trônicas marcianas. Eu tenho muita essa curiosidade, porque tem muita semelhança. Eu até recomendo que você leia. É um livro curtinho, tem 170 páginas. Recomendo também a quem tá assistindo a gente, que é genial. Esse mundo de livros, né? Sim, sempre. Maravilhoso. Mas, Vitor, obrigado por mais uma conversa, né? Espero que o pessoal também tenha gostado, até falar pra eles não deixarem o gostei e se inscrever no canal do Copyrighting Descomplicado e também comentar o que eles querem ver que a gente debata, né? Isso aí. E vou até promover um exercício, né? Vamos... Eu quero pedir a opinião de você que tá vendo o que você acha sobre o Elon Musk, mas com alguma resposta criativa. E a resposta mais criativa, quem sabe a gente não lê num próximo episódio e você aparece aqui na telinha com a gente. Boa, boa a gente pegar a opinião da galera. É, beleza. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.